Tarde Demais Quando eu mais precisei, cê sumiu Desapegue, se eu consegui, você também consegue Te esquecer nem foi difícil Bastou um gole, um trago, uma cama De vacilo em vacilo Você perdeu quem te ama Te esquecer nem foi difícil Bastou um gole, um trago, uma cama De vacilo em vacilo Você perdeu quem te ama É João Felipe Vasconcelos Você não me ajudou, não contribuiu Quando eu mais precisei, cê sumiu Desapegue, se eu consegui, você também consegue Te esquecer nem foi difícil Bastou um gole, um trago, uma cama De vacilo em vacilo Você perdeu quem te ama Te esquecer nem foi difícil Bastou um gole, um trago, uma cama De vacilo em vacilo Você perdeu quem te ama Você perdeu quem te ama